Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo do Diário Micareteiro E hoje vocês conferem uma matéria super legal que eu fiz no evento Saulo e Durval em Maceió Fazia muito tempo que não tinha evento de trio elétrico aqui em Maceió Deu pra gente matar um pouquinho dessa saudade E fica ligado porque essa turnê tá passando por vários estados E pode chegar na sua cidade, hein A gente também contou com uma participação especial da nossa repórter por um dia Nelly Barbosa E vocês vão conferir que a matéria ficou show Então pega uma cadeira, chega bem juntinho Que começa agora Saulo e Durval em Maceió Partiu! Saulo! Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho gostoso O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Eu fico doido, eu fico doido, eu fico doido O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Boa noite galera aqui, salve, salve Ei! O que ela sabe como é Um olhar pra conseguir tudo que quer Dessa vez não tem conversa não Ela não quer saber não Quer saber, joga É isso aí, estamos nos eventos aqui Saulo e Duval, vamos falar agora aqui com a galera né Qual o seu nome? Will Qual a expectativa depois de tanto tempo Aqui você, 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 você O coração está acelerado, espero que seja maravilhoso A gente estava com saudade de tudo isso Me diga uma coisa, qual é a música que não pode faltar? Agradecer, Ivo Não pode faltar Eu estou vendo aí que você está com a Badá do Carnaval de Salvador Você frequenta o Carnaval de Salvador sempre? Há oito anos vou o Carnaval de Salvador E a melhor experiência do mundo É o swing do araquê do que eu vou assim Se quer dançar, vem atrás de mim É o swing do araquê do que eu vou assim Se quer dançar, vem atrás de mim O meu coração falteza, sente o beijo na veneta A dança é comigo É isso aí rapaziada Estamos aqui agora com os três maiores defensores da volta do Maceió Festa Primeiro aqui Diogo, expectativa muito grande, evento de Trio Elétrico Maceió há muito tempo Eu sei que você está numa ansiedade há mil, como é a expectativa aí pra hoje? A melhor expectativa possível, foi a melhor iniciativa que a celebridade teve esse ano E todo ano tem que ter mesmo, Trio Elétrico Maceió ia defender a volta do Maceió Festa Agora tem que ser em dó, bem organizado Olha aí, ele sabe tudo, meu amigo Agora esse aqui é o maior ganhador de sorteio do estado de Alagoas Expectativa também muito grande Você é um cara que vai pra Carnaval de Salvador, Carnaval Mas na nossa terra é diferente, né? Esse evento hoje é sem comentários Está de parabéns o Celebration Vocês também E é um cara inteiro Que está cumprindo todos os serviços aqui em Maceió, Salvador, Carnaval Tudo que tem Trio Elétrico vocês estão lá Então, estão de parabéns vocês 10, nota 10 Vamos junto E aqui, Janderson Também viaja o Brasil inteiro atrás de Trio Elétrico Mas hoje é em casa Expectativa pra Saulo, pra Duval Mais ansioso pra quem hoje? Do Duval Elétrico Do Duval Elétrico Que sempre teve o Carnaval de Salvador para Maceió Voltamos da picareta do maior Carnaval do mundo Que é o Maceió Festa E hoje estamos vivendo esse Carnaval Fora de época Estamos relembrando o Carnaval do Maceió Festa aqui em Maceió Pois é, então a gente segue aqui A festa tá linda Já tivemos o pôr do sol aqui maravilhoso E vamos seguindo Porque daqui a pouquinho tem Saulo e tem Duval Sobe, sobe, Maceió Tudo de azul Tudo de azul Vamos lá Sai Quando tem queda Mas uma praga Me afaga a pele Vira aí Crescei Lua Pra iluminar As trevas As mudas da paixão Eu quis Eu quis Eu quis Eu quis Com o teu poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser o céu Para ser o céu Do samurai Ei Ei Mas eu tô tão feliz Eu quis 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 Ajaio Chega devagar Chega devagar Que ela Eu quis Eu quis Eu quis Eu quis Eu quis Eu quis Eu me Eu quis Eu 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 É isso aí gente, Maceió, Vila Salvador, como é seu nome? Leandro, o que é que você tá achando nesse evento? Depois de tanto tempo sem marcar o festa aqui. Muito bom, muito bom, pô. Eu que sou a X-0, estato 10 anos no Péu, Fnaval de Salvador e tem isso aqui em Alagoas, é muito bom. Como é seu nome? Aira. Aira, o que é que você tá achando aqui no evento? Perfeito, maravilhoso. Masta aí, aviou Salvador? Com certeza de mais, o nome se vive Salvador. Então vamos sair, para lá. Música 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 Muito obrigado, Maceió, pelo dia de hoje. Vocês são folga, muito obrigado. Música 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 Diário Micareteiro, um beijo para vocês. Obrigado por tudo, viu? Valeu. A vida é sempre bela, porque nos coloca sempre ao lado das coisas que a gente mais ama. Música Encontrei o meu parceiro, encontrei o meu irmão, Salvo Fernandes, essa fera da música baiana, que juntos estamos trazendo para vocês a energia do Minitril. Música 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 E essa festa, com certeza, aqui em Maceió, vai ficar para a história. Música No coração, no coração dos nossos fãs, dos nossos amigos, e das pessoas que amam a música baiana. Música 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 Aqui a gente tem um pedido do público, vamos ouvir? Volta, Marcelo Vete! Volta, Marcelo Vete! Música 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 Estamos aqui com ela. Como é seu nome? Manuela. Manuela, me fala uma coisa, qual artista que você está mais ansiosa para ver aqui? Duval, 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 Duval. E qual é a música de Duval que você acha que não pode faltar? Da Oronha, né? É isso aí, então vamos dançar, né? Vamos lá! Chama! Tamera aí, tamera aí. Música Deus está natureza, me leve além do mar Da fé que o filho da lua e do sol vim da fé Amém A vida tem um segredo Que é Deus a se revelar É o que eu vou fazer E a vida pode soar O amor é uma chuva de Deus A céu assoga até no corpo É tempo que a planilha escondida Na vida secreta de amor Você que só quer nos chameis da vila Vai lá no seu cabelo no vento em mel Amém Amém Esse tipo de peixinhos Descantando os coelhos O que assim é que está livre Carreiro a trás do céu No catinto do mar Clá規iu aец da linha Boa por coisa se ganha Carreiro a trás do céu Carreiro a trás do mar Carreiro a trás do mar Carreiro a trás do m kor Carreiro a trás do mar Capra à triste a linha Boa por coisa se ganha Bé Música Música Eu sou da Cá me desce e vou me chocar por essa vida Quero te engenhar, te esforço e te namorar, vida bandida Vem babá, bate, pede aí, me pede cá Coloculo, perro, coto e osmate, na lata do grito Vamos ter voado nesse avião Tudo a cão, o maior trinho, tudo a gritar Vamos se bora Eu faço tudo pra tirar, meu grande amor Eu sacudi toda a poeira do morango Avancei a corda pra se dar Meu pé do rei, meu grande amor Quebra, 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 que Alô galera do Diário Micareteiro Eu sou Toninho Juca da banda Canibal Que fiz o Vale Night Quem tá tocando agora, nessa hora do pranchão É o do Vauleles Do Asa Já tocou o Saulo E quero deixar um beijo pra vocês A festa de Maceió foi linda E espero que tenha muito mais Beijão galera do Diário A florecida tem um segredo Milênios a se revelar Neto me encantou o desejo E a vida floresce no mar O canão é mais fogo ardido A salva salgada é de burro Reflete o passado escondido Nas juras secretas de amor Você que só quer um jamego na vila Bailando o tempo pente no rio Vem de mel Lavando a focinha, sacando os peitinhos Pensando que o sonho não vai acabar